Se não é tudo bem, não importa sempre, hoje temos que vencer. A banda joga, aonde jogar, este ano volta para a Série A. Se não é concorda, não importa o momento, não importa o momento de hoje apoiar. A banda na curva nunca se intimida, é cocaína, não pode parar. Eu gosto de aquele doido a tudo bem, não importa a Série B, hoje temos que vencer. A banda joga, aonde jogar, este ano volta para a Série A. Se não é concorda, não importa o momento, não importa o momento de hoje apoiar. A banda na curva nunca se intimida, é cocaína, não pode parar. A banda joga, aonde jogar, este ano volta para a Série A. Se não é concorda, não importa o momento de hoje apoiar.